Dia quatorze de setembro, às vinte horas, na Acrópole, Noite Profética de Poder com Ludmilla Ferber. Ludmilla Ferber, ao vivo em Uberlândia. Ingressos Pão de Batata Center Shopping, Livraria Coach, Vila Rica, Terminal Central, Jô Calçados e Livraria Manaim. Compre até trinta de agosto e pague dez reais. Realização AN9 Produções. A CIDADE NO BRASIL